Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Disse o Sr. Deputado Francisco César que se houve uma investigação criminal com o desfecho que até agora conhecemos, isso deve-se à atuação do Governo. Sr. Deputado, era o que mais faltava, era o que mais faltava, um membro do Governo se abster de participar e de remeter à Procuradoria-Geral da República documentos que indiciem a prática de atos ilegais e até de eventuais ilícitos criminais. Ô Sr. Deputado, a questão não é essa, ou melhor dizendo, as questões não são essas. A questão é de saber desde logo por que razão o Sr. Ministro demorou seis longos meses a enviar a Auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional para a Procuradoria-Geral da República. A questão que se coloca em segundo lugar é de saber por que razão, apesar das suspensões que recaíam sobre o ex-diretor-geral, dos recursos da defesa nacional, o Sr. Ministro, ao invés de ordenar a instauração de um processo disciplinário, decidiu, pelo contrário, promovê-lo e fê-lo mesmo sem saber qual a decisão definitiva do Tribunal de Contas. Estas é que são algumas das questões essenciais que estão ainda por responder. Muito obrigado.